Sempre sonhei ter alguém Que ao meu lado se sentisse bem Me aceitando do jeito que eu sou Meu sonho enfim se realizou Até pareço um menino Com você não me sinto sozinho Me envolve com seu carinho Me diz que seu homem sou eu Me chama pro ninho Nosso amor já nasceu com raiz Fruto de um sentimento profundo Você é o bem que eu sempre quis Sou o homem mais feliz desse mundo Nosso lar parece um paraíso Dentro dele não falta mais nada Encontrei a paz que eu preciso No sorriso da mulher amada Até pareço um menino Com você não me sinto sozinho Me envolve com seu carinho Me diz que seu homem sou eu Me chama pro ninho Nosso amor já nasceu com raiz Fruto de um sentimento profundo Você é o bem que eu sempre quis Você é o bem que eu sempre quis Você é o bem que eu sempre quis Sou o homem mais feliz desse mundo Nosso lar parece um paraíso Nosso lar parece um paraíso Dentro dele não falta mais nada Encontrei a paz Encontrei a paz que eu preciso No sorriso da mulher amada Nosso amor já nasceu com raiz Fruto de um sentimento profundo Você é o bem que eu sempre quis Sou o bem que eu sempre quis Sou o homem mais feliz desse mundo Nosso lar parece um paraíso Dentro dele não falta mais nada Encontrei a paz que eu preciso No sorriso da mulher amada 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 Alex? Antes de um sentimento falo da mulher no esão